Até que um dia eu tive que romper porque a música estava falando muito alto, eu voltei com muita intensidade ao teatro. Alguns textos foram encenados, eu comecei a atuar no teatro. Aí eu ia para trabalhar, mas minha cabeça estava longe. E o teatro é encantador. A carpintaria que envolve toda a estrutura teatral é fantástica. Não sei como é que tem gente que consegue parar. É impressionante. É impressionante. Depois que eu entrei no teatro, eu falei, meu Deus do céu. Nessa época eu ganhava mais que meu pai e minha mãe juntos. Que bacana. Não no teatro, trabalhando na fábrica. Aí eu falei, não gente, mas não é isso que eu quero. Eu quero, poxa, senti a emoção do palco. Eu quero cantar. E foi. Não teve outra. Não teve jeito, né? Não teve jeito. Meu pai e minha mãe ficaram assim, né? Mas eu falei, ah, gente, não teve jeito.